Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu vou começar esse DailyValk pra vocês fazendo faxina na cozinha. Eu vou fazer faxina nessa cozinha hoje e eu sei que vocês adoram ver vídeo de faxina, por isso que eu vou gravar pra vocês. Hoje é sábado, a gente saiu na parte da manhã pra resolver algumas coisas e aí a gente já chegou, a gente almoçou, aí a Cissa pegou e lavou a louça pra mim, ó, pra me ajudar, a louça já tá lavada. Aí eu corri lá em cima enquanto isso, dei banho na Laurinha pra ela relaxar e dormir e o Reginaldo tá tentando fazer ela dormir. Eu acho que ela já deve até ter dormido e ele tá lá em cima com ela. E aí eu desci aqui pra baixo rapidinho pra eu me fazer essa faxina na cozinha. Gente, essa cozinha eu passei a semana inteira fritando pastel. Quem acompanha a gente no Instagram sabe que eu postei pastel lá no Instagram a semana todinha. Então essa cozinha tá uma gordura. Mesmo a gente passando um pano durante a semana, a gente mais não resolve. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que faxinar pra tirar toda essa gordura. Hoje eu quero limpar, gente, tudo e eu quero limpar a persiana também, porque a persiana ficou ali, ó, juntando gordura, juntando gordura. Então eu vou limpar ela também, tá bom, gente? Aí os meus amiguinhos de hoje que vão me fazer companhia já estão aqui, que é o meu Mop, né? Meu melhor amigo é o Mop, a gente. E aí tá a vaçona, já tá aqui também. Aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês os dois produtos que eu comprei, né, na compra do mês, que é pra me fazer faxina. Esse daqui é pra me passar no chão, tá? Eu comprei ele o mês passado e eu amei. Esse cheiro dele é maravilhoso, cheirinho da limpeza. E aí esse daqui eu comprei pra me passar tanto no mármore pra me esfregar, porque ele também tá engordurado, e também no fogão. Então eu vou esfregar todo o fogão com esse veja, tá? E aí depois eu vou tirar pro pano, vou lavar tudo. O forno também eu vou limpar com esse veja. Aí eu vou limpar o meu exaustor aqui também com esse veja aqui, que é todo, tira toda a gordura. Muito bom esse veja. E aí a persiana, eu vou pegar um potinho, vou colocar com um pouquinho de veja, que tira a gordura também. Vou colocar até um pouquinho de cheirinho, bem pouquinho, e aí eu vou ver se tira a gordura. Se não tirar, eu vou esfregar com detergente pra sair toda a gordura da minha persiana, tá bom, gente? Então agora chega de falar e bora faxinar. Tchau. 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 Pronto, gente. Primeira parte da nossa faxina tá pronta, ó. Eu limpei todos os armários, tá? Eu até não gravei pra vocês essa parte dos armários, porque o vídeo tava ficando muito longo, tá tendo muita cena, e isso aqui é mais comum, então eu não filmei pra vocês. Mas eu limpei os armários, limpei os espelhos aqui do micro-ondas e dessa porta de vidro, limpei todo o meu granito aqui, ó, toda a minha pia, fogão, forno, todo o armário de baixo, limpei a geladeira. Gente, tá tudo limpinho. E aí até uma dica que eu queria dar pra vocês, que uma vez vocês me perguntaram como que eu faço pra limpar o micro-ondas espelhado, gente, porque é uma coisinha chata de limpar. O que que eu faço? Eu limpo normal com inveja ou com detergente, que precisa tirar gordura, meus amores. Eu sei que às vezes alguém fala, ah, mas limpa com álcool. Mas eu achei a solução melhor, tirar a gordura primeiro. Eu tiro toda a gordura dele. Depois eu passo uns três panos limpos, né, vou passando, vou enxaguando, vou passando de novo, pra tirar esse sabão. Tem que sair todo o sabão, né, tem que sair todo esse produto que a gente passou. E aí depois eu passo um pano seco, e aí depois desse pano seco eu venho passando guardanapo de papel, gente, é isso mesmo. Isso daqui ajuda a deixar brilhando, ó, tanto o micro-ondas como essa parte de espelho aqui, ó, fica brilhando. E agora então falta limpar a persiana e falta limpar o chão, meus amores. O chão, ó, de tanta gente limpar a parte de cima, o chão tá, ó, só uma sujeira. E aí a mesa também eu limpei, até esqueci de falar, eu limpei a mesa também já. E aí agora então, bora limpar essa persiana, eu já tô cansada. Já tô até falando, correndo, de tanta gaseira. E agora então, bora limpar essa persiana. Gente, a cabeça faixa. Pensa numa faxina pesada que eu fiz aqui agora. E uma coisa que eu queria falar pra vocês é que também pensa num trem de fios de limpar essa persiana, mas olha só, gente. Como que ela ficou linda, chega até brilhando, ó. E ela que é prata ainda, ó. Tá muito linda, gente. E eu sei que vocês vão se falar, Yane, por que que você não compra o limpador de persiana que é mais fácil de limpar, gente? Vocês acreditam que eu sei que existe esse tal aí de limpador de persiana, só que eu só lembro que existe na hora de limpar. Eu não lembro quando eu tô lá no mercado, quando eu tô nas lojas, eu não lembro que tenho que comprar um limpador de persiana, só vou lembrar na hora de limpar. E aí na hora de limpar não dá mais, então eu sou obrigada porque é limpar com o pano, gente. E aí o pano, ó, fica limpinho. Mas eu fiquei, ó, vocês viram aí, acho que uns 30 segundos de eu limpando essa persiana, mas eu acho que eu demorei uma hora e meia pra limpar essa persiana. Mas olha só como que ela ficou linda. Tá tudo limpinho aqui na cozinha agora, ó, tudo brilhando. Sei que vocês gostam de assistir vídeo de faxina justamente porque da motivação pra vocês, vocês levantam aí animada, vocês sempre assistem nossos vídeos aí entre as 10 horas da manhã, então vocês já levantam animado aí pra limpar a casa de vocês. Então, ó, tá tudo belezinha. Bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Fala bom dia, mãe. Bom dia, meus queridos. Tudo bom. E aí, Anne? Bom dia, meus amores. Gente, domigão e hoje, meus amores, quem que vai fazer o almoço sou eu. Eu vou ensinar pra vocês, meus amores, uma receita que eu sei fazer desde a época que eu morava sozinho ali, eu morava na frente da casa da minha mãe. Que é a panqueca com massa de cenoura. E aí, mãe? É aprovada ou não? Ela já experimentou um monte de vezes. É aprovada e é uma delícia. Vocês vão ver, vão gostar e vão fazer. Gente, é uma delícia. Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, como fazer essa massa de cenoura. A Anne já experimentou também, né, Anne? Já experimentei, gente. É uma delícia. E hoje eu estou de fome. E hoje, hoje? Hoje quem tá na cozinha sou eu e eu vou fazer essa super panqueca com massa de cenoura. E eu quero que vocês façam na sua casa também. Você que sabe aí, você sabe que tem um segredinho. Mas não é difícil. Então, bora lá, né? Cadê ela? Olha como que a Laurinha tá linda, gente. Gente, hoje, depois de muito tempo, veio um sol tão quente. Tá um calor. Tá um calor, gente, que vocês não têm noção, tá? Olha como a Laurinha tá vestidinha depois de muito tempo, né, Pia? Fraldinha. Fraldinha. E vestidinho. E vestidinho. Bora lá, né, mãe? Bora lá, mãe? Tá com fome ou não? Tô com fome e vou comer o prato cheio. Então, bora lá que eu vou ensinar pra vocês passo a passo, tá? Vamos lá, meus amores. Gente, eu já deixei todos os ingredientes aqui. Eu já deixei pronto a carne moída, certo? Aqui, ó. Bem gostoso, olha. Bem temperado, do jeito que eu e a Anny gostam. Bem temperadinho. Aqui eu já descasquei, gente. A cenoura já tá descascada, certo? A casca eu já tirei. Meus amores, eu usei essa xícara aqui, ó. E coloquei duas xícaras de leite, certo? Aqui tem dois ovos. Aqui tem uma xícara dessa de farinha de trigo. Aqui tem uma colher de... Ó, vem aqui, Anny, vem aqui. Uma colher de sal e uma colher e meia de margarina. Ou manteiga, né? É um dos dois. Então, gente, eu vou colocar um de cada no liquidificador. Vou bater um pouco e vou misturando, tá bom? Então, vamos colocar essa carne moída aqui, certo? Colocar aqui, deixa eu pegar a tampa. Tampar aqui. Nossa carne moída já tá pronta. Agora, vamos colocar. Vou descascar aqui, gente, ó. Você vai fazer assim, ó. Você vai vir aqui. Pra não colocar em... Colocar um pedaço muito grande, entendeu? Aí você vem aqui, ó. Já lavei a mão, tá? Ó. Coloca uns pedacinhos assim, ó. Pra que ir pra... Ó. Tá vendo? Ó. Aqui. Meus amores, eu vou colocar... Já coloquei ali, ó. A cenoura. Agora eu vou colocar o leite, ó. O leite. Certo? Eita. Aí agora vai o ovo, ó. Os dois ovos. Os dois ovos. Isso. Agora eu vou dar aquela mexida. Mexe, Reginaldo. Mexe. Mexe. Deixa eu dar aqui. Você tá muito profissional, né, pai? É. Ana Maria, pode contratar eu. Agora... Bora mexer. Agora eu vou colocar a farinha de trigo, ó. A farinha de trigo. Gente, eu vou deixar tudo aqui na descrição, abaixo. Todo... É... Passa a passo a receita, tá bom? Aqui. Uma colher de sal. Colherzinha de sal. O sal é a gosto, tá mesmo? Gente, o sal é a gosto, entendeu? Você vai ter que experimentar. Eu vou experimentar aqui pra ver se... Precisa colocar um pouquinho mais de sal ou não, entendeu? Aí aqui, uma colher e meia de margarina. Margarina. Vamos lá. Agora... Bora mexer. Mas tem que dançar, mano. Como eu tô colocando... Tem que dançar? É. Poxa. Tem que ir. Isso, mas agora ninguém continua dançando. Olha aqui, ó. Tá bom de sal. Só que deu um probleminha. Só que não é um probleminha pra você esquentar a cabeça, viu, Anny? Nem você de casa. Gente, ficou... Tá um pouquinho... Tá um pouquinho ainda aguado. Só que o que a gente vai fazer? Olha assim. Eu coloquei o quê? Uma... Uma xícara dessa de farinha de trigo, certo? Aí eu vou acrescentar mais uma xícara, tá? Certo? Então, foi duas farinhas de trigo. Duas xícaras de farinha de trigo. Foi duas xícaras de farinha de trigo. Muito obrigado, Anny. Tá engolindo as palavras aí. Vamos lá. Deu certo, certo? O que que... Como que tem que ser uma massa? A massa não pode ser pesada. Tem que ser uma massa leve. Eu já testei pra ver se ficou... Ficou uma massa... Se ia dar certo ou não. E deu certo, meus amores. A massa ficou super macia. Fina e ficou macia. Não ficou aquela... Lerguinha, né? É. Não ficou aquela massa grossa, pesada, entendeu? Então, o que acontece? É desse jeito, gente. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo. Vai ser duas xícaras de farinha de trigo. Duas dessa daqui, tá? Agora eu vou chamar a minha mãe pra experimentar. Pra ver se a massa tá gostosa ou não. Bora lá. Quem chegou aqui pra experimentar é minha mãe. Eu quero que você fale a verdade. Somente a verdade. Nada mais que a verdade. Tá bom. Tá bom? Fala. Ó. Olha só, gente. Olha só. Ó. Experimenta. Se tá gostoso o sal, tudo. Tá macia, não tá pesada. Tá boa. Tá boa? Tá. De sal também. Tá boa de tudo. Só falta o recheio. É, só falta o recheio. A gente vê a massa até dava pra comer. Só a massa que você comia? Comia porque tá gostando. Gente, faça em casa, ó. Olha aqui, gente, ó. Tá bem fininha. A massa tá bem, ó. Bem fininha. Aqui, ó. Essa tá das horinhas. É mais linda. Vai vir dar. Eu vou comer. Olha lá. Você vê, gente, ó. Eu tô dando e ela tá comendo. Então, a massa tá top. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai preparar, montar tudo, né? Pra depois rechear com a carne moída. Maravilhosa, bem, né? Já tá falando na boca, né, mãe? Já. Então, então dá um beijinho aqui. E bora atrapalhar. A Anny vai ajudar, viu, gente? Você tá de parabéns. Tá de parabéns, né? Sim. Parabéns. Pode começar a fazer comida. Não, não, não. Pra me descansar, né? Isso aí é só de vez em quando. Então, gente, bora lá. O próximo passo, então, gente, aqui, ó. Ele vai usar essa frigideira pra fritar. Ele não vai usar óleo, tá bom? Ele vai usar. Como que faz pra não grudar? Ele liga o fogo e deixa o frigideiro ficar bem quente. Aí ele coloca a massa. Agora a gente vai fritar todas. E depois você mostra como vai rechear, né? Então, bora? Bora. I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me I don't wanna wake up I don't wanna wake up I don't wanna wake up Without you Baby, without you Amores, olha como que a massa está linda Maravilhosa Gente, já tá dando água na boca, não tá não, Anny? Com fome já Está pronto a massa Gente, essa receita deu pra fazer 20 panquecas Entendeu? Olha que linda, gente. Olha que linda As massas estão maravilhosas Você gostou, Anny? Tá uma delícia, gente. Gente, agora o que a gente vai fazer? Vamos rechear. Aqui, a carne moída está aqui O que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui Olha só, gente. Olha só isso Olha isso daqui Ana Maria Braga Por que que você não me chama, Ana Maria Braga? Gente, é recomendado colocar um pouco no fundo É, tem que colocar um pouquinho de carne moída no fundo Não precisa colocar muito, muito mais Só pra ficar molhadinho, tá bom, meus amores? Olha só, gente, que delícia E o que que a gente vai fazer agora, Anny? Vamos lá, a primeira coqueca Vamos lá Como que a gente vai fazer, meus amores? Assim, ó Vem aqui, Anny Ó A gente vai fazer nesse lado aqui, ó Ó, tá aqui A gente vai pegar e fazer nesse lado aqui Aí vem aqui Aí vem aqui Meu Deus Olha isso daqui, Anny 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 Meu Deus, Anny Achei mais ruim o pessoal ali É Isso tá a coisa mais maravilhosa isso aqui, viu? Ó, dá uma secadinha assim, ó No caldo No caldinho, né? Dá uma secadinha no caldinho Aí vem aqui, ó Dá tipo uma dobradinha aqui Aí vem aqui no outro Dá uma apertadinha Dá uma segurada aqui Coloca a parte de baixo pra baixo É, a parte de baixo tem que colocar pra baixo, gente Pra não desenrolar Não desenrolar, certo? Meus amores Sobrou a carne moída Tem que sobrar um pouco de carne moída pra quê? Pra gente colocar por cima, entendeu? Ó, pra ficar assim Olha que linda, gente Olha que linda Olha, gente Que delícia Olha aqui Agora o que a gente vai fazer é colocar no forno por 15 minutinhos E depois degustar Esse maravilhosa panqueca Meu Deus do céu Você casou bem, Bione Você casou, né? Meus amores Hora de experimentar nossas panquecas Olha só como que elas ficam Nossas não, Anny Panqueca é minha Ah, mas você fez Desculpa Desculpa Mas é muita gente, né? Olha só, gente Que delícia Olha que delícia, gente Aí a gente fez uma salatinha aqui de alface Aqui tem um arrozinho branquinho Deixa eu mostrar aqui Olha aqui Olha aqui Você vai ser a primeira a experimentar? Experimenta, mãe Primeira sortuda? Experimenta Assim Eu não tenho quase nem o que falar Porque tá ali, olha Não tem defeito nenhum Uma delícia Uma delícia Uma delícia Três vezes Meus amores Antes da gente almoçar Eu vou explicar pra vocês Que a Laurinha Ela tá dormindo ali na sala Ela acabou de dormir Então a gente colocou um colchãozinho no chão Pra ela dormir E outra coisa também O tio do Reginaldo Não vai almoçar com a gente Meus amores Justamente porque Ontem ele trabalhou à noite Como vocês sabem Ele é segurança Então ele trabalhou à noite Todinha E aí hoje Ele vai dormir até mais tarde Então ele não vai almoçar com a gente A gente vai deixar pra ele Com certeza Vai sobrar bastante Prometo que eu deixo pelo menos um Pelo menos um Brincadeira Olha lá quem já tá comendo Olha lá A Cícia já tá ali comendo Estou saboreando Então bora almoçar com a gente A Cícia já tá ali com a gente A Cícia já tá ali com a gente A Cícia já tá ali com a gente E aí 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 Tchau, tchau.